Música Jurista Fernando Carvalho sugere, PSIC-BL tutela e comando-geral Pentele. Jurista Timoron, Fernando Carvalho concorda com a declaração do primeiro-ministro Cairala Sanano Guzmão atua a estrutura Polícia Científica e Investigação Criminal, KPSIC. Jurista, PSIC-BL tutela e comando-geral Pentele, que deve ser controle do serviço PSIC no Departamento de Investigação Criminal Nacional. O PSIC, PSIC-BL tutela e comando-geral Pentele, depois da distribuição, papel, tarefas, vai ser no meu serviço. Porque o interesse é o procedimento processual do INEAN e o Código de Processo Penal. E a Navarro, o artigo 52, o artigo 57, e a Navarro é só apenas o Ministério Público, só apenas a saia atua na competência. que for poder, vai ao Pentele, membros do Pentele e a secção de investigação, vai substituir que o representante do Ministério Público para o melhoral investigação, baseante do crime. Dala Roma, PSIC-TUN atua a atuação na casa do Roma, PSIC-TUN. PSIC-TUN atua a atuação na casa do Roma, PSIC-TUN. Mas que não é o Ministro da Justiça, a manhã de saber na vida, PSIC-TUN, PSIC-TUN, e o Ministério da Justiça, não é o COS. O programa orgânico que o governo não aprova, PSIC-TUN é justiça, você mantém. Mantém, sim. Antes que o Primeiro-Ministro, Caírala Sanão Guzmão, declara, precisa a restruturação da PSIC. João Carlos Marito da Costa, GMN.